Olá, muito boa tarde, essa terceira edição do dia do CNN Mercado. A equipe econômica detalhou um pacote de medidas econômicas em reação à tragédia climática no Rio Grande do Sul. A medida provisória da reconstrução, como tem sido chamada no governo, prevê a injeção de praticamente 51 bilhões de reais na economia. Entre as medidas, a principal é o reforço de 5 bilhões e meio de reais em fundos garantidores de crédito e também para redução dos juros. Com esse dinheiro, o governo prevê que vão ser concedidos 30 bilhões de reais em empréstimos às pessoas jurídicas com juros menores. Também há recursos para agricultura familiar, suspensão do pagamento pelas empresas do FGTS e dívidas tributárias, além do adiamento do vencimento de tributos. Para as famílias, o governo prevê ampliação do pagamento do seguro-desemprego, antecipação de programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Gás, BPC e abono salarial, além da restituição acelerada do imposto de renda. O Ministério da Fazenda estima que as medidas vão gerar um impacto de 7 bilhões e 700 milhões de reais no resultado primário, ou seja, gasto público. Com esse benefício, devem ser alcançadas 3 milhões e meio de pessoas no Rio Grande do Sul. E hoje é o dia seguinte, o day after, a reunião do Banco Central, dia de ajustes nos preços do mercado financeiro. O corte anunciado ontem de 0,25 ponto não pegou ninguém de surpresa. Mas o placar absolutamente dividido, 5 para um lado, 4 para o outro, gerou muito incômodo, gera muito incômodo no mercado financeiro. Analistas criticaram o Banco Central rachado e questionam se não havia espaço para o diálogo entre os diretores indicados pelo atual e pelo governo anterior. Outro ponto de atenção é o comunicado do Banco Central que não trouxe nenhuma indicação sobre novos cortes. Os economistas até apostam em uma nova redução da taxa Selic na próxima reunião, mas não há muita certeza sobre isso. Nos negócios, dólar em alta de mais de 1% em R$ 5,15. Nos juros futuros, todos os vencimentos apontando para cima e nenhum com juro em um dígito, ou seja, todos os vencimentos em juros futuros em 10% para cima. Na Bolsa de Valores, o Ibovespa ignora as altas em Nova York e cai mais de 1% e opera nos 127 mil pontos. E para terminar, nos Estados Unidos, o número de pedidos de seguro-desemprego subiu para 231 mil na semana passada. Esse é o maior patamar desde agosto do ano passado. É mais um sinal de que o mercado de trabalho nos Estados Unidos começa a esfriar. Esse número pode ajudar o Banco Central americano a ter mais motivos para começar a cortar o juro por lá. Economistas prevêem que a taxa de juro americana deve começar a ser reduzida em setembro. Eu volto às 5 para 6 da tarde com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o Bastidores CNN. Boa tarde. 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 Boa tarde.